Obrigado por assistir esse vídeo, se você puder se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário que vai ajudar a gente bastante E bora ver o que eu trouxe hoje Fala galera, depois de um tempo aí de pausa, voltei, olha o que eu trouxe hoje pra vocês Uma guitarra muito legal, Ibanez 350 KMZ, guitarra muito especial, ela não veio pro mercado brasileiro Mas antes queria mandar um abraço aí pro Rafael, que foi quem me vendeu a guitarra E acabou conhecendo o canal aí depois, por coincidência, muito interessante E pro Leandro também, que acabei conhecendo ele também fazendo rolo e tal E a gente acabou virando brother de projeto aí E também conhece o canal, então um abraço aí pro Rafael e pro Leandro Dois brothers aí que já são amigos Galera, essa guitarra aqui é uma 350 KMZ Ela nada mais é do que uma 350 KMZ com ponte 0 Todos os modelos que tem 0,2 Todos os modelos que tem o Z no final, eles tem essa ponte Eles tem essa ponte, tá? Essa ponte é pra quem não conhece Ela tem um estabilizador aqui, ela é bem interessante Ela tem umas bolas que puxam pra frente, umas bolas que puxam pra trás Ela tem um sistema aqui, né? Então ela é muito mais estável Tem uma roldana aqui que evita que você precise de parafusos pra regular Então é muito legal Ela, como eu disse pra vocês, é uma RG350 KMZ E as diferenças que ela tem de uma 350, que por sinal é o último vídeo que tem aí no canal Uma 350 DXZ Aqui ela tem um acabamento em QT de Maple no corpo e no Redstock Diferente das... da linha normal da Ibanez Ela tá assim aqui, as travas aqui Que eu tava mexendo na regulagem dela Mas é isso aí Uma coisa interessante também É que como ela não é DX Então ela não tem aquela marcação, dente de tubarão Ela também tem um Biden no braço Que acompanha até o Redstock Eu achei isso aqui lindo demais Gente, quando eu vi essa guitarra, eu nem titubeei Eu mandei mensagem pro Rafael Eu já falei, cara, vou comprar, vou comprar Tá vendida Fiquei doido, comprei na hora Tá? É... Esse escudo, eu não tenho certeza se é original Não lembro se o Rafael deve ter trocado Mas de qualquer forma, ele é perolado Né? Ela tem a captação Infinity, tradicional Eu gosto muito dessa captação Ela é bem... Tem um... Um ganho bem... Bem considerável Né? Ela é bem equalizada A chave de cinco posições Né? Um botão de tônite de volume O madeiramento Do corpo Ele é em Basswood Tá? Mas... Eu achei ela bem pesada Então deve ser um Basswood bem sólido O braço Aquele Wizard 3, tá? O raiamento do braço é 16 Padrão Ibanez, né? Ele é feito com longarinas de maple, né? Então são várias Tiras de maple coladas E eles vêm usinando depois Isso deixa o braço muito mais forte E... É isso aí, cara Muito bonita Ela não veio pro mercado brasileiro Ela veio pro mercado japonês Uma pena, né? Porque... Uma guitarra linda Lembra muito uma... 950 QMZ Premium Né? Com a diferença é que A marcação da Premium É bolinhas aqui assim Na parte superior do braço E... A captação é a... Agora eu não lembro Mas é uma captação diferente É... By de Mars E Bunnies Mas é uma captação diferente Mas também tem um corpo enquilted Tem um escudo perolado O headstock também é enquilted É... E a configuração do braço também Da... Premium 950 É um pouco diferente Mas estruturalmente assim É... Estruturalmente não, né? O desenho dele Também é o Wizard 3 Então, muito legal A única diferença Desvantagem pra uma Premium Que eu falei É a captação Né? A ponte também é igual É a 0,2 E... Um preço muito mais em conta, né? O preço dela aqui Ele vai ser relativo Tá? Ele... Provavelmente você For encontrar alguma Vai ser mais caro Que uma... É... DxZ Tradicional branca Porque ela é mais rara Bem mais rara, né? Na verdade ela Praticamente não foi vendida no Brasil Então quem tem Provavelmente trouxe de fora Muito bonita Eu não resisti Hehe Mais uma vez Eu não vou mostrar o som dela, gente Porque é a mesma coisa Que uma... DxZ normal Então é o mesmo timbre A mesma... Mesma pegada Não tem nada de diferente Assim Em relação a timbre É a mesma timbragem É a mesma coisa Só muda mesmo Que ela é... Esteticamente É... Diferente, né? Eu acho muito mais bonito Esse headstock aqui Eu achei maravilhoso, gente O Qt de Maple Com um... Um Burstzinho O Ibanez em dourado O Biden em volta Putz Tô pensando em pôr tudo dourado De ferragem Inclusive Tentar pôr uma ponte original Dessa aqui Dourada Custa Mil e trezentos Direto da Indonésia Então é um investimento Um pouco alto Mas ela ia ficar linda demais, né? O que vocês acham? Bom, assim Espero que vocês tenham gostado Reforçando um abraço Aí pro Rafael E pro Leandro E galera Conforme eu for podendo Eu vou gravando o vídeo Tive um pouco Out, né? Fora esses últimos tempos Por questões, assim De rotina Também, assim Da vida, né? Não ganho nada com o YouTube Não vivo de YouTube Então Tenho que ganhar vida De outras formas, né? Então é isso aí Obrigado por ter assistido É uma guitarra fantástica Essa eu acho que eu não vendo Mais nem a pau Tá bom? Vou ficar com ela Muito boa Bacana Impecável Parabéns pro Rafael Também pelo cuidado Com a guitarra E é isso aí Valeu!